E aí, vamos conversar sobre o que é design? Oi, eu sou o Daniel e hoje a gente vai conversar sobre o que é design. No primeiro vídeo da parte de fundamentos de UX, eu prometi que ia falar sobre o que é design de experiência, o que é design de UX. Mas primeiro a gente precisa conversar sobre o que é design, porque essa parte de, nossa, o que é design é diferente para cada um. Tem gente que acha que design é só a cara de uma coisa, ou que design é só a aparência, ou que você pode pegar e só colocar design em um projeto. A gente vai conversar hoje sobre o que é design num sentido um pouquinho diferente. Então, ao invés da gente falar puramente que design é uma camada estética de alguma coisa, a estética, em termos de filosofia, é o estudo do que é belo ou do que é bom. Então, a gente tem essa noção de que a estética é o bonito. Por causa dessa ideia de que estética discute o bonito e que design normalmente está discutindo o bonito, fica travado numa camada de aparência das coisas, como se a única coisa que importasse em termos de ser ou não ser bonito é a aparência. Então é muito comum num projeto de design qualquer alguém ir lá e falar, pô, eu vou jogar uma camada de design numa coisa que já está pronta. Aliás, o Cooper fala no livro About Face que existe um conceito chamado passar batom no porco, que é você pegar alguma coisa que já existe e que é tosca e simplesmente dar um banho de loja, um banho na interface, esfregar a interface, pra fazer aquilo lá ficar mais bonito. Ficar mais bonito vai fazer alguém achar aquilo melhor? Até vai, mas não é às vezes esse o problema de alguma coisa. O Steve Jobs, por exemplo, tem uma noção diferente de design do que a maioria das pessoas tem. Pra ele, design era como uma coisa funciona. E não só, ele tem uma frase, eu vou colocar depois a frase inteira, mas que diz que o design não é só a aparência da cortina, o design não é só a cor do teu tecido. Então o design é como eu me sinto com relação ao funcionamento daquilo. Uma definição muito boa do que é design é que o design é a ação de projetar alguma coisa. Vou dar um exemplo, o meu microfone tem um botão de liga e desliga e ele não tem nenhuma luz, ele não tem nada que indique isso. Então na posição que eu estou, eu não tenho certeza que ele está ou não está ligado. O primeiro vídeo que eu gravei pra série de fundamentos, eu joguei fora 4 minutos, porque eu gravei ele com o microfone desligado. Eu não sabia que ele estava desligado, eu não vi que ele estava desligado. Então isso tem a ver com a funcionalidade dele. Então ele foi projetado pra ter um botão de liga e desliga que tem uma aparência com uma chavinha pra cima e pra baixo pra dizer que ele está no on, que ele está no off ou que ele está no modo tele. Eu não percebi aquilo. Quando eu não percebi, eu acabei cometendo o erro. E aí vem a coisa mais divertida. O erro não é meu, o erro é do microfone. O microfone deveria ter um jeito de me avisar que ele está ou não está desligado. Então a coisa fundamental, fundamental a respeito das discussões que a gente vai ter a respeito de design é que design é a ação de projetar. Então não é só ficar imaginando projetar. Isso daí as pessoas falam muito com relação ao design thinking. Inclusive eles falam que você não deveria falar que é um design thinking, que deveria ser um design doing. Quando a gente pensa então em design como projetar algo, a gente vai imaginar que você pode projetar algo que, por exemplo, é feio. Mas a estética não discute só o que é belo, ela também discute o que é feio. Você pode ter uma interface que é feia de propósito. Ou você pode ter um objeto de design que é feio de propósito. Para, por exemplo, fazer alguém não chegar perto dele. Eu posso resolver colocar aqui uma caveira para impedir que alguém chegue perto de uma plataforma de petróleo ou de uma coisa que explode. Então o papel de um designer não é necessariamente só fazer o que é bonito. O tipo de design que eu trabalho, eu tinha comentado no outro vídeo, que se chama design de interação. Então é o design das coisas com que as pessoas interagem. Normalmente um software, mas poderia ser um produto físico. O design de interação, a gente nem se preocupa tanto só se uma coisa é bonita. A gente não fica lá pensando, poxa vida, será que esse botão é bonito? Eu preciso é que esse botão seja, por exemplo, clicável. Eu preciso é que um botão seja fácil de manipular. Eu preciso que um item da interface seja fácil de alguém associar a alguma outra coisa que existe na vida dela. A coisa mais legal, a mais legal mesmo de verdade de um designer é o superpoder dele de poder se colocar em vários cenários. Então é comum você ter uma conversa com o designer e ele ficar fazendo pergunta e você fala nossa, não é possível, esse cara deve ser burro, né? E não, eu estou tentando me colocar numa situação onde, sei lá, ninguém esteve. Então um dos papéis do designer, como auxiliar na construção dos produtos ou na construção das experiências, é ele tentar viajar e se projetar em outros lugares. Então ele vai projetar como vai ser essa experiência no futuro, como vai ser esse produto se ele fosse azul, como vai ser esse produto se ele fosse menor. É muito comum, por exemplo, você contratar um designer para te ajudar num projeto de alguma coisa, qualquer coisa, uma interface. E você falar para ele, então, senhor designer, eu estava imaginando fazer um botão pequeno aqui. Não, você não tem que imaginar fazer um botão pequeno. O papel do designer é imaginar o tamanho do botão, é imaginar onde que vai ficar, em que posição, que cor, se tem ou não tem um botão. Então, normalmente, como o designer é mais preparado do que um leigo para viajar na maionese, normalmente, quando a gente estuda um problema, a gente imagina 400 soluções para aquilo. Das 400 soluções, nem toda solução é viável, nem toda solução é barata, nem toda solução é implementável, nem toda solução vai ser bonita, nem toda solução é realmente uma solução. Então, se você que está assistindo, você é designer e você está usando o seu superpoder só para pintar alguma coisa de azul, de amarelo, eu tenho certeza que você está entediado. Eu tenho certeza que você podia pedir para alguém, tipo, demais. Ou seja, é fundamental para um designer ele ter a capacidade de imaginar N cenários. Quando você participar de uma reunião, você que não é designer, participar de uma reunião com um designer, deixa ele falar, deixa ele pensar, explica para ele o que você tem como sentimento de qual é o problema. Não fica se apegando a tentar dar uma solução rápida para a coisa. Isso é papel do designer pensar. A gente teve comentários no primeiro vídeo sobre a experiência do usuário e, por exemplo, teve gente falando que às vezes você pede para um designer ah, faz um wireframezinho só para mim. E não é esse o problema. O problema não é fazer um wireframe. O problema é para que existe um wireframe. Por que o wireframe está ali? O que aquele wireframe representa? A execução puramente do wireframe é fácil. É um negócio até tosco. Eu vou explicar no outro vídeo o que é. Mas você pedir só isso para um designer, você está subestimando a capacidade dele de fazer as coisas. Esse vídeo, então, é para falar sobre o que é design e o próximo vídeo é para explicar o que é um designer de experiência, o que é um user experience designer. Obrigado por ter assistido e a gente se fala ali nos comentários. Valeu, tchau, tchau.